Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciencia Numismática, no vídeo de hoje vamos conversar mais uma vez sobre essa grande moeda que está causando polêmicas no mundo numismático que é a moedinha comemorativa aos 25 anos do plano real galera eu já falei sobre essa moeda aqui referente a ela estar sendo utilizada como objeto de golpes eu já falei sobre isso, se você não viu esse vídeo, link aqui na descrição vale a pena você se informar em relação a isso pessoas de má fé que estavam e estão ainda utilizando essa moeda para aplicar golpes mas no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o valor dessa moeda qual é realmente o valor significativo dessa peça hoje e talvez daqui a alguns meses e anos vamos conversar um pouquinho sobre isso trazendo algumas considerações de mercado e de numismática se você gostou da ideia do vídeo deixa o like aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e participa do nosso sorteio que está top de linha galera estamos sorteando aí 5 maravilhosos prêmios caso você queira participar do nosso sorteio é muito simples basta você se cadastrar no primeiro link aqui na descrição não perde tempo e participa porque está show de bola e sem mais delongas, bora para o vídeo bom meus amigos, essa moeda de 25 anos aí do plano real comemorativa que saiu aí há pouco tempo está causando uma grande polêmica em relação ao seu valor e aí eu vou tecer a minha opinião, beleza? nós estamos aqui para construir conhecimento junto então você também fica à vontade aí para deixar nos comentários o que você acha deixe também a sua opinião e a gente vai construindo aí um conhecimento bom meus amigos, na minha opinião, quem está vendendo essa moeda agora está sim ganhando um dinheiro significativo porque pensa aí, você vender 50 dessas moedas a 2 reais, a 3, 4 reais dá 50 vezes 3, 50 vezes 5 se você estiver vendendo aí a 5 reais então dá um dinheiro bacana, dá um dinheiro top porém, na minha opinião, eu ainda acho que seja muito cedo para estar vendendo essa moeda aí apenas a minha opinião quem tem muito pode vender e guardar um pouquinho, beleza também por que eu estou dizendo isso? porque na minha opinião, galera, essa moeda vai valorizar muito, muito mesmo pensa comigo, são apenas 25 milhões de moedas cunhadas distribuídas aí em todos os estados brasileiros os 26 estados brasileiros mais do Distrito Federal então meus amigos, é pouquíssima moeda basta você fazer uma pequena comparação com as moedas das Olimpíadas as moedas das Olimpíadas tiveram uma cunhagem aí em média de 20 milhões mas espera aí, espera aí, não foi uma moeda foram 17 moedas, na verdade 16 moedas com um pouco mais aí de 20 milhões e onde estão essas 16 moedas, cada uma em torno de 20 milhões? elas sumiram do mercado é muito difícil você encontrar aí uma moedinha das Olimpíadas porque elas desapareceram completamente claro que vez ou outra você pode achar, mas não é com grande facilidade, ok? e eu repito, foram 16 moedas eu digo 16 porque a moeda da bandeira foi a de menor tiragem com um pouco mais aí de 2 milhões, beleza? então para pra pensar se 16 moedas com 20 milhões cada você já não consegue encontrar com tanta facilidade no mercado, meus amigos poxa, imagine uma única moeda com 25 milhões como é o caso da moeda em questão em comemoração aos 25 anos do Plano Real então, meus amigos, a moeda vai sim valorizar bastante então é apenas uma opinião eu acho que vender agora é perder dinheiro é verdade claro que se você tiver muita moeda você pode vender agora, ganhar um trocado bacana e reservar algumas para vender futuramente sem problema nenhum essa questão é muito livre, é muito pessoal cada um trabalha como quiser eu só estou deixando aqui a minha opinião, beleza? então hoje, essa moeda ser vendida aí entre 5 a 10, até 15 reais é um valor tranquilo, né? e quando essas moedas vêm nos folders que foram elaborados aí por criadores numismáticos como foi o folder de Gisele que eu trouxe no vídeo passado um material incrível juntamente com a cédula de 1 real dentre outros aí a moeda sobe um pouco mais de valor pelo produto geral porque vem o folder, vem a cédula mas falando propriamente apenas só da moeda eu ainda acho que um valor aí de 10 a 15 reais dada abaixo a tiragem dessa moeda e sendo flor de cunho que é muito melhor ainda tá um preço razoável, beleza? mas é apenas a minha opinião, cara cada um tem a sua e é o meu ponto de vista de acordo com aquilo que eu vejo no mercado no dia do lançamento quem procurou essa moeda nos bancos não conseguiu encontrar foi difícil aqui mesmo em Recife já você não consegue mais encontrar nos bancos imagina aí Brasil afora então, cara, na moral essa moeda vai ser difícil de encontrar então, essa é a minha opinião em relação aos seus valores hoje e a sua super valorização muito provável no futuro Gialisson, quanto essa moeda vai valer no futuro? aí, meu amigo não tem como você fazer uma análise tão precisa mas ela vai valorizar isso é fato se você gostou desse vídeo deixa o like aí deixa o seu comentário deixa a sua opinião pra gente construir um conhecimento junto participa do nosso sorteio é uma oportunidade ímpar aqui pra você que acompanha o nosso trabalho valeu e eu te espero no próximo vídeo tchau 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 tchau